Hospedagem de qualidade em Itupéva. Conheça o Hotel Santa Fé. Não tem como errar. Entrou em Itupéva é olhar para o lado e lá já se vê o Hotel do Valdo. A localização é um dos trunfos do empreendimento, que leva o mesmo nome do bairro. Eu adoro trabalhar com público. A minha vida inteira foi atender pessoas. Então, para mim, foi tranquilo vir para um ramo que, aparentemente, inicialmente é diferente, mas foi bem tranquilo mesmo. E hotelaria é isso. É você recepcionar. É você estar disposto a atender aqueles que chegam, que com certeza estão buscando alguma coisa naquela cidade, que seja dormida, que seja um restaurante, alguma coisa. E a gente tem que dar esse suporte. O papel do hoteleiro também é isso. É recepcioná-lo. Pelo alto número de indústrias na região, dificilmente o hotel fica vazio. Com capacidade para atender até 50 hóspedes, tem como principal característica o aconchego. E tudo começa com um forte e farto café da manhã. Hotel familiar, mas a gente preza muito o bom atendimento. Então, desde a hora que, do primeiro contato que o hóspede faz, lá da cidade dele, do estado dele ou da empresa, a gente procura deixar tudo muito bem claro como que é o hotel, como que é o nosso trabalho, para que, quando o hóspede chegar, ele não tenha nenhuma situação desagradável. Recentemente, o Valdo foi nomeado presidente do Conselho do Turismo de Itupeva. A ideia do novo presidente é dar dinamismo às empresas selecionadas e cadastradas, tanto do Circuito das Frutas, quanto do turismo rural. A experiência dele no ramo hoteleiro vai fazer a diferença na hora de trazer novos clientes. A gente procura fazer com que o nosso diferencial prenda o nosso hóspede para uma próxima estadia. A gente preza muito a questão da limpeza, a questão da segurança, a questão do café da manhã, que nós recebemos diariamente elogios. Valdo tem uma trajetória de idas e vindas da cidade. Baiano tornou-se Itupevense por natureza e enraiza ainda mais seu perfil empreendedor na cidade. A gente está aí estudando algumas alternativas com parcerias, para ver se, com certeza, achar a maneira correta de a gente ampliar o nosso número de quartos. Porque há possibilidade sim e há potencial sim. Música Música